Vitória e Exaltação Deus te conhece e sabe o que estás passando, sabe também o que fará em tua vida e a que tempo o fará. Nunca andaste sozinho e sem proteção. Em tua jornada, anjos te acompanham por todo o percurso e vão te livrando das astutas ciladas do mal, mantendo-te de pé caminho afora. Porém, não evitam tuas provações e tentações, pois elas são naturais aos que buscam a salvação e a vida eterna nos céus. E nelas e por elas, o Senhor por ti será glorificado, quando confirmarem cada tua luta as tuas vitórias. Atravessarás, são e salvo, a todas as barreiras e obstáculos que aparecerem à tua frente, porque o Senhor dos Exércitos está marchando contigo, e não há muralhas que ele não possa derrubar, rios e mares que não possa abrir, e milícias malignas que ele não possa vencer. Deus quer que tu, sem medo, vivas cada um de teus sonhos, como se eles já estivessem sido realizados, porque quando conseguires, em teu íntimo, absorveres as virtudes da certeza, as dúvidas, que já foram uma grande e impetuosa tempestade no seio de tua alma, desaparecerão como um vapor, tornando limpos, diante dos teus olhos, todos os caminhos que terás adiante de ti, agora, sem tranqueiras e laços, completamente franqueados, para que, em paz, alcances o destino que traçaste, a fim de que te encontres com a plena felicidade, compreendendo-a e vivendo-a em todos os seus sentidos. Não faças lamentações acerca dos eventos, que hoje tentam embaraçar-te os passos, pois tudo o que está te ocorrendo, são escritas de Deus em tua história, no momento difíceis de serem lidas e interpretadas, contudo, cada cair e levantar, vão formando a riqueza de um texto, que na medida em que o tempo avança, vai deixando a leitura mais simples e clara, fazendo com que os leitores, que são as testemunhas da tua superação, não mais queiram parar de ler e admirar o que, nas páginas de tua vida, foi escrito pela inspiração do Deus da tua salvação. Sim, Deus te conhece e já trocou aquela plaquinha dependurada e quase caindo, que estava no portão de tua casa, onde havia os seguintes dizeres, derrota e humilhação. Lá, Ele agora está colocando um lindo painel, e uma nova frase já foi escrita, com letras douradas e maiúsculas, e a frase é esta, vitória e exaltação.